Olá, o Estação Cultura está no ar. A semana está terminando, né? E junto com ela, o Festival de Inverno, do qual nós fizemos toda a cobertura. E hoje tem reportagem do curso sobre a obra 100 Anos de Solidão. E mais, uma entrevista sobre o espetáculo O Método Arbelk. E começamos com a música de Bruce Gomlewski. É contigo. Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu minto também. Eu sei Eu sei Isso aí. Já começamos com a música. Daqui a pouquinho a gente já conversa contigo, tá, Bruce? Mas agora o assunto são as atividades formativas do Festival de Inverno de Porto Alegre, que terminam neste final de semana. Em um dos cursos foi discutida a obra 100 Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, que é o que você vai conferir agora na reportagem de Newton Silva. Em 2017, o livro 100 Anos de Solidão completa meio século de sua publicação. A obra é considerada uma das mais importantes da literatura latino-americana. E a doutora em letras, Karina Lucina, nos conta por que que esse romance faz tanto sucesso no mundo inteiro. Tudo bem? Tudo bem. Bom, é uma pergunta difícil de responder, mas eu imagino que é porque é um livro que agrada diferentes tipos de leitor. Então é um livro que agrada tanto leitores muito mais preocupados com a parte estética, com a parte de construção da narrativa, quanto leitores que querem simplesmente ter uma boa companhia de leitura e se distrair e narrar e contar uma boa história. Então é um livro que circula desde a academia até as mesas de bar. A gente brinca que é um livro que está bem localizado em todos os ambientes. E é um livro muito forte nesse sentido de ser tanto um livro no plano ideológico, muito crítico, muito denuncia uma série de temas da história latino-americana, mas no plano estético também muito forte, uma narração muito bem construída, personagens muito bem construídos. Acho que a potência, o sucesso do livro está aí, de agradar públicos bastante diversos. Como é Macondo, a lítica cidade de 100 anos de solidão? Macondo é uma cidade que começa muito isolada, que começa parecendo um lugar totalmente inacessível, cercado de selva e de água e que pouco a pouco vai se desenvolvendo, vai passando pelo ciclo que a maioria das cidades latino-americanas passaram. Macondo me parece muito próxima de um ser humano, tem uma vida, um desenvolvimento e uma morte. Acho que o Garcia Marques brinca com essa construção da cidade, muito parecida à construção de um personagem também. E o que é o realismo mágico, esse estilo de narrativa proposto por Garcia Marques? Sim, o Garcia Marques é considerado um dos pais dessa estética realista mágica, que é contar coisas que parecem ser muito absurdas como se elas não fossem absurdas. Então, ele constrói essa estética, ele constrói essa narrativa de uma forma tão bem armada que a gente faz um pacto com aquele narrador e faz um pacto com aqueles personagens e aceita que uma personagem pode sair voando e a outra personagem que assiste a tudo isso só se incomoda porque ela levou os lençóis. A parte mais estranha é levar os lençóis, não é ela sair voando. A gente aceita que um personagem está sempre cercado de borboletas amarelas e que isso anuncia. E aí, por que aceitamos tudo isso? É porque o plano estético está muito bem construído. Dentro daquele universo, aquelas coisas fazem sentido. E nós somos convencidos a pactar com esse universo e comprar todas essas coisas que em outro universo só realista seria absurdo. Mas como é realista mágico, a gente aceita que aquelas coisas são possíveis. É possível fazer comparações de Gabriel Garcia Marques com escritores brasileiros pensando nas questões narrativas? Sim, sim. Tem dois paralelos mais evidentes que são primeiro com o Érico Veríssimo que acho que nós gaúchos gostamos de fazer esse paralelo com o Érico Veríssimo porque o Centro de Solidão é a história da América Latina narrada a partir de uma saga familiar e aí isso é muito parecido com o que o Érico faz no Tempo e o Vento a história do Rio Grande do Sul a partir da saga dos Terracambará e quando o Érico publica o Incidente em Antares, em que os mortos voltam para julgar os vivos é meio inevitável associar essa estética realista mágica. Então, acho que o Érico Veríssimo rende um bom paralelo. O Jorge Amado também é um escritor muito comparado também porque é um escritor que é muito traduzido, circula muito, muito lido fora do Brasil como o Garcia Marques é muito lido fora da Colômbia e da América Latina e também por esse traço mais tropical, né? Então, o Garcia Marques como um autor caribenho o Jorge Amado, a baianidade do Jorge Amado então também tem uma proximidade desse universo, assim, das... tropical. Vou mostrar. Nesse sábado, o espetáculo O Método Arbelque dirigido por Gessé Oliveira encerra uma turnê por quatro municípios do interior encerrando com uma sessão gratuita no Teatro do Sesc, em Canoas. Está conosco aqui o ator Renato Santa Catarina que vai nos dar todos os detalhes sobre essa montagem. Tudo bom, Renato? Tudo bom, Lilian. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, a peça é basicamente, né, sobre cinco candidatos que disputam uma vaga numa empresa, né? E tudo que isso envolve, que é muita coisa, né? Exatamente. Detalhe um pouquinho pra gente aí sobre o que fala, Peça. Bom, o Método Arbelque, ele foi um espetáculo que ele estreou ano passado, né? Ele foi contemplado com o FAQ, do Estado, e agora ele está fazendo a circulação dele. Como tu disseste, são cinco empresários disputando uma vaga de diretor administrativo de uma grande empresa de tecnologia. E acho que qualquer pessoa que já passou por algum processo de seleção sabe como é difícil isso, não é? E como, né? E nesse caso, o espetáculo vai ao extremo do que a gente consegue fazer para alcançar esse objetivo. Então, vale tudo, né? Artimanhas, enfim, as mais variadas. E são... A diferença do Método Arbelque é que é assim, quando tu vai numa seleção de emprego, geralmente tem o entrevistador, o RH. A questão do Método Arbelque, que deixa ele mais forte, é... Justamente são os cinco que tem que se eliminar. Então, deixa uma disputa bem mais acirrada, não é? Eu tenho que descobrir como te eliminar, tu tem que descobrir como me eliminar e vira uma guerra. E como é que tem uma certa veia cômica aí no meio ou vai mais pelo outro lado, assim, dessa análise desse jogo, das máscaras, da ética? Olha, eu acho que o pessoal ri muito, mas ri não de uma veia cômica, mas do problema e do peso que está vindo por trás. Entende? Por exemplo, quando a gente trata de questões de racismo em relação às mulheres, existe algumas piadas, as ditas piadas, que não são muito legais, não é? E que o pessoal ri, assim, e depois se dá conta do quão ofensivo, do quão prejudicial é isso, na verdade, entende? Então, ri, mas eu acho que ri um pouco do nervoso, pela identificação... Rir de nervoso, né? É, exatamente. É, pela identificação dessas situações tão comuns, né? Quem é que mais está contigo em cena? Em cena estão a Juliana Barros, o Elison Couto, a Carol Martins e o Cássio Nascimento. Então, entrou agora no lugar do Alfar. E o teu papel? O meu eu faço o Carlos, Carlos dos Santos. Bom, fala pra gente aí também, é uma montagem que ela é inspirada num filme argentino, hispano e italiano. O filme El Método. El Método. Esse filme, ele foi a base pra esse espetáculo, embora tenha também um texto teatral, né? Que já foi feito pelo Lázaro Ramos também. E ele, quando a Juliana, que foi a proponente do projeto, viu esse filme, ela se encantou. E essa questão do mundo corporativo e que ele abrange no geral, né? Porque não é só... Ele acontece no mundo corporativo, o espetáculo, mas ele é um reflexo de tudo que a gente passa todos os dias. As competições diárias de cada um. E no filme isso é tão claro e tão forte que a ideia de criar um espetáculo sobre isso surgiu. E tá aí, né? Fazendo sua circulação agora. Tá bem legal. Perfeito. Temática aí super atual, né? Esse jogo de observações que acontece entre as pessoas. Lembrando aí que o espetáculo passou por Santa Maria, Montenegro, Viamão. Encerra agora em Canoas. Retirada de senhas uma hora antes do espetáculo, no saque do Sesc Canoas. Lembrando pro público, então, sábado, 8 da noite, o Método Arbel, que no Teatro Sesc Canoas. Muito obrigada pela tua presença. Eu que te agradeço, Línia, a participação aqui. E quero convidar a todos, realmente, pra irem lá ver o espetáculo, que vale a pena. Estaremos lá. Sucesso. Obrigado. A Livraria Taverna, no centro da capital, completa agora um ano de atividades nesse mês de julho. Pra comemorar a data, acontece amanhã uma noite especial por lá com o do Muguê. O do experimental de meninas, piano e contrabaixo, vai apresentar um repertório com jazz e improvisações sonoras. É a partir das 6 da tarde, na Fernando Machado, 370. Estamos de volta. E destacamos agora pra você, artes visuais. Trabalhos em pintura e desenho de oito artistas estão no Museu do Trabalho. É a coletiva A Novíssima Geração, que você confere agora na reportagem. Oito artistas foram selecionados para a quarta edição da mostra coletiva A Novíssima Geração, voltada para trabalhos em pintura e desenho. O projeto busca dar visibilidade à produção dos mais jovens e é promovido a cada cinco anos pelo museu. Para disputar, era necessário ter entre 18 e 29 anos e residir em Porto Alegre e região metropolitana. Apesar das diferenças nas trajetórias, na abordagem e nas técnicas utilizadas, desenhistas e pintores da Novíssima Geração percebem semelhanças no que tem a dizer. Na pintura, eu tenho um interesse muito grande na abstração das figuras que eu busco, que são de referentes de revistas ou da internet. E também eu tenho um interesse muito forte nas cores. Então, isso me traz um interesse também por abstrair esses referentes e buscar novas soluções pictóricas para, às vezes, uma fotografia, alguma imagem que eu tenha interesse em passar para esse meio. Os desenhos têm essa questão do lúdico, do infantil, da liberdade. Muitas vezes, produzindo, eu me sinto numa brincadeira, é bem livre o processo, com influência no circo e no malabarismo. No malabarismo e no circo, eu vejo mais a questão do gesto, mesmo do movimento, para conseguir chegar no resultado que eu quero. E eu construo cenários, combinações, são elementos que ficam suspensos. E a cor é o elemento principal, por isso, a influência no universo de ciência, eu vejo assim. Eu desenvolvo um trabalho sempre com esta temática sertaneja e nordestina, e, ao mesmo tempo, ele é muito misturado com a minha vida caótica na cidade. Eu não moro no sertão, mas eu me identifico com um lugar que é longe, sabe? E eu pinto este lugar longe também, pinto o que eu estou vivendo. Então, eu venho desenvolvendo esse acervo, então, eu continuo fazendo fotografias. E dentro de todo esse acervo fotográfico, eu elejo algumas imagens para transformar em pinturas. Mas nessas pinturas, eu estou interessado, além da questão do hibridismo entre essas linguagens, né? Então, quando eu faço a pintura a partir de uma fotografia, alguma coisa da fotografia se mantém na pintura. Então, muitas pessoas que veem, por exemplo, o trabalho de pintura, sentem que tem alguma coisa de fotográfico ali atrás, mesmo trabalho final, não sendo uma fotografia. Mas eu tento trabalhar questões bem específicas da pintura, como, por exemplo, a questão de materialidade, né? Que tu não vai ter na fotografia. A questão temporal, que para mim é uma coisa muito importante. Então, a questão da pintura, tu vai ter todo um tempo de produção, que é um tempo bem longo, que é completamente diferente do tempo que a gente está acostumado hoje em dia. É uma questão que a gente tem muito de imagens, né? A gente é muito bombardeado de muitas imagens, imagens rápidas, de consumo rápido. Com 24 anos, Gustavo Assariã chega à segunda amostra à novíssima geração. Na primeira, tinha 19 anos. O artista avalia que a primeira participação no projeto trouxe amadurecimento. Eu acho que teve bastante amadurecimento no meu trabalho em relação à última vez que eu participei, que eu explorava mais uma questão de movimento e narrativa, mas ainda era um trabalho mais cru. Aqui tem um pouco mais de pesquisa, referencial teórico, né? Neste ano, o júri foi composto pelo galerista Egon Kreff, pela curadora Gabriela Mota e pelos artistas Fábio Zimbres, Gelson Radaeli e Jailton Moreira. Além de integrar a coletiva, Letícia Lopes foi a escolhida para ser contemplada com uma amostra individual no Museu do Trabalho, que vai ocorrer no próximo ano. Parece que é um ciclo que se fecha, assim, de um amadurecimento, de ser novíssima, para agora, né, uma carreira mais madura, digamos assim. Para quem quiser conferir a exposição A Novíssima Geração, fica em cartaz até o dia 6 de agosto, de terça a sábado, no Museu do Trabalho. E o primeiro trabalho solo do ator Marcos Caruso pode ser conferido neste sábado e domingo no Teatro São Pedro. O escândalo Philippe du Sartre mostra Marcos Caruso em 40 anos de carreira numa versão solo como artista. Com o texto francês, o espetáculo busca investigar com humor os limites da arte contemporânea em torno do tema, através da história de um escândalo envolvendo o pintor que intitula a peça. As sessões têm horários às 9 da noite, no sábado, e 6 da tarde, no domingo. Tudo que ele fez na escola foi dedicar-se a a ação. O espetáculo Renato Russo, o musical, vai ter apresentação única e gratuita amanhã no Parque da Redenção. E o Bruce está aqui conosco para contar tudo isso. Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vindo a Porto Alegre, ao Estação Cultura. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, esse projeto já faz 10 anos que está percorrendo o Brasil, né? Com absoluto sucesso de público e de crítica, né? São mais de 40 cidades no Brasil inteiro. Olha só. Mais de 200 mil espectadores. E é a segunda vez que a gente está voltando a Porto Alegre, né? A gente está aqui, acho que em 2008 ou 2009, no Teatro São Pedro. E agora em Praça Pública, né? Com entrada gratuita. É um projeto, importante dizer, da rede, né? Que patrocina a gente e que possibilita que a gente se apresente em Praça Pública. Aqui vai ser no Parque da Redenção, que é lindo, né? A gente fez Brasília no saldo passado para 10 mil pessoas. Então, eu queria convidar toda a população de Porto Alegre para vir assistir no Parque da Redenção. Vai ser lindo. E como é que foi a tua entrada nesse projeto aí? Como é que surgiu? Na verdade, é um projeto meu. Eu sou produtor do espetáculo também, né? Eu tive a ideia há uns 13 anos atrás. Eu li uma biografia do Renato Russo, que existe, né? Do Arthur da Pieve, e devorei o livro em dois dias e percebi que ali tinha uma história que merecia ser contada. Naquela época não estava em moda, né? O musical. Hoje em dia tem muitos musicais, né? Biográficos, grandes cantores. Naquela época não tinha tanto isso. Inclusive no cinema, né? É, inclusive no cinema. E eu cresci ouvindo Renato Russo e Legião Urbana, né? Então, faz parte da minha geração, né? Assim como toda aquela leva de bandas que surgiram nos anos 80. Titãs, Paralamas, Gêneros do Havaí, Pleb Hood, Barão Vermelho. Enfim, faz parte da minha formação. Como eu sou ator, achei que homenagear o Renato seria a melhor maneira de retribuir tudo que a gente recebeu daquela geração de rock dos anos 80. A direção é do Mauro Mendonça Filho, né? Isso, o Mauro Mendonça Filho ganhou o prêmio Shell de melhor direção no Rio de Janeiro com esse espetáculo. E é uma direção linda. E eu estou acompanhado no palco da banda Arte Profana. Pois é, eu ia te perguntar, quem mais te acompanha e quem é o pessoal da banda? É um monólogo musical, na verdade, né? Eu sou o único ator em cena com a banda Arte Profana. Executando ao vivo 22 músicas do Renato e da Legião Urbana. 22 músicas. É. Como é que foi a escolha desse repertório aí? Porque vai desde o aborto elétrico até o Legião Urbana, porque tem a encenação ali. Como é que foi a escolha? Na verdade, o espetáculo conta a trajetória pessoal e artística do Renato, da adolescência até o final da vida. E as músicas ajudam a contar a história. As músicas são parte da dramaturgia. Não é aquele tipo de musical onde tem cena, música, cena, música. As músicas estão completamente entrelaçadas na história e permeiam a história. Enfim, a gente procurou dar um apanhado de toda a obra do Renato, né? Aborto elétrico, trovador solitário, o momento que ele se apresentava sozinho com violão e voz, né? Que ele chamou de trovador solitário. A Legião Urbana. Tem músicas da carreira solo dele também. Pois é, dificílima essa escolha, acredito eu, né? Porque em cada fase ali da vida dele, né? Tem muitos sucessos, né? Desde o início já. Mas é impressionante, porque eu nunca tinha feito uma peça que emocionasse tanto as pessoas, sabe? É um espetáculo para todas as idades. E é impressionante como as pessoas cantam todas as músicas, né? Porque tem uma nova geração ouvindo Legião Urbana, né? Que é essa geração até que não tem essa noção que a gente tem, né? Do ícone que ele foi dentro do rock nacional, né? É meio tipo Beatles, né? Passa de pai para filho, assim, né? Tem gente de 13, 14 anos que é fanático pela Legião Urbana, que canta todas as músicas. Porque o Renato é um grande poeta, né? Eu acho que a obra dele é atemporal, é universal. A obra dele continua aí. Qualquer jovem de qualquer lugar do país se identifica, né? Então o Renato continua vivo. A Legião continua viva. E a gente tem algumas surpresas aqui, né? Se o público pedir bis, como é o ar livre, a gente volta e canta outras músicas também. Aqui em Porto Alegre. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. Que legal. A comoção não tem idade mesmo, assim. Não tem idade, é para todas as idades. Percebe ali. Adolescente, às vezes criança. E tem gente que nem conhece o Renato Urbana, sei lá, gente de terceira idade. Gente que não é dessa geração. Mas que adora a história. Porque é uma história muito comovente, né? O Renato morreu com 36 anos. Morreu muito novo. Morreu muito cedo. Deixou um legado imenso. Uma obra super consistente, super pertinente e atual. Ele fala do nosso país, da situação política, que não muda. Tudo muito atual. É, as letras do Renato são universais. O pessoal fica realmente empolgado mesmo. Até para quem não conhece tanto a obra, né? É, é para todo mundo. Tá certo. Bom, a gente vai fazer o convite aí. Não esqueçam, né? Seis e meia, no Parque da Redenção. Seis, desculpa. Seis da tarde. Seis da tarde no Parque da Redenção, amanhã. Tem essa correçãozinha aí. Seis da tarde. Amanhã, sem falta, o pessoal aparecer lá. É gratuito, gente. É imperdível. É um baita espetáculo. E o programa vai terminar com mais música. Eu me despeço por aqui. Um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau. Quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão Perdoada abriu os olhos, mas não quis se levantar Ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cozinha do Eduardo me disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha, com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais verita E a Mônica riu e quis saber um pouco mais Sobre o vozinho e me tentava impressionar Eduardo e Mônica trocaram o telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade A Mônica de moto e o Eduardo de cabelo Eduardo achou estranho e melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica eram nada parecidos Ela era de leão e ele tinha dezesseis Ela fazia medicina e falava alemão E ele ainda nas aulinhas de inglês Ela gostava do bandeira e do Bauhaus Os mangóli dos mutantes de Caetano e de Rambô O Eduardo gostava de novela E jogava futebol de botão Seu amor Ela falava coisa sobre o planalto central Também magia e meditação O Eduardo ainda tava no esquema De escola, cinema, clube e televisão E mesmo com tudo diferente Veio mesmo de repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade crescia como tinha de ser Eduardo e Mônica fizeram na canção Fotografia, teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava pro Eduardo Cor do sogro, céu, a terra, água e o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou no mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois comemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz que ele completa Ela e vice-versa Que nem feijão com arroz Construíram uma casa uns dois anos atrás Mais ou menos quando os gêmeos vieram Batalharam o grano Seguraram legal A barra mais pesada que tiveram Eduardo e Mônica voltaram Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília E a nossa amizade dá saudade do verão Só que dessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação E quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração Quem irá dizer que não existe razão